Hoje galera, simplesmente vamos testar aqui e ver se é difícil ou fácil usar as técnicas do Megômer Fujiguro. Vamos tentar dominar todas as sombras dele, as sombras mais fracas, até o Mahuraga e muito mais. Eu já tô bem equipado, galera. Já o Pain não leva o máximo e tá tudo certo. Isso daí já tá. Eu vou tentar ver se no máximo é fácil ou difícil e tal, cada uma das técnicas. Vamos tentar sem o Cão Dog, mas assim, de início vocês podem ver que lá só tem o Dogzera. O resto, fi, não tem mais nada. No War, até o Mahuraga tá aqui. E o Mahuraga, a gente tem que liberar. Tá, vamos começar a combate. Vamos pros coelhos, galera. Vamos assim, simplesmente a gente tem que ver se a gente consegue derrotar isso daqui. Tá, os coelhos são fortes, mas como a minha força é maior do que o coelho, eu acho que na questão de força eu tô ganhando, galera. Tá, os coelhos são até que bastante. Eu acho que já de primeira dá pra nós derrotar, não tem tanta dificuldade aqui. Ah, vamos ver aqui. Falta só fazer, coelhinho. Pronto, liberou. Ah, não tivemos dificuldade. Nosso bastão quase quebrou, mas tudo bem. Aqui vamos chamar o Dogzinho pra gente ajudar, né? Vamos aqui, próximo. Vamos pro sapo, galera. Eu acho que o sapo também não vai ser tão difícil assim, não. O sapo, assim, na questão de força, velho, nós somos muito mais fortes do que eles, galera. Na questão de força, assim, tá fácil. Não vou dizer que é um difícil e tal, porque nós estamos muito fortes. O Megumi, ele é forte no level máximo e tal. Mas, assim, dificuldade, pô, beleza. Objetivo 2, concluindo. Vamos pro terceiro e mais difícil objetivo. Vamos pra cobra, galera. Cobra. Saiu a cobra. Olha a cobra, galera. Tá, a cobra já tô dando uma lapada na cabeça dessa bicha, velho. Sai daqui. Cobra, velho. A cobra é grande, galera. Essa cobra é grande. Pô, Doguinho, o que você tá fazendo? Pô, Doguinho, isso me ajuda, parceiro. Bora pegar essa cobra. Pega essa cobra, meu filho. Pô, tô acertando meu dog, velho. Tô muito cego, velho. Dogzera, não. Dogzera. Tô causando dano no meu próprio dog. Pronto. Arremessamos a cobra pra China. Beleza. Conseguimos subir e jogar. Já dois, né? Não é tão difícil subir e jogar. Principalmente se nós estivermos no level A. Beleza. Vamos pro Nure. O Nure, eu acho que é o mais difícil ainda aqui. Porque o Nure, o foda é que não é forte. O Nure voa, velho. Se o Nure não voasse, pô. Ô, Dogu, você não consegue alcançar uma ave nem aqui, nem na China. Uma ave que voa, velho. Não, não dá, não. Dá, não. Vem, não. Dogu, você não consegue alcançar, não, meu filho. Tá ficando doido. Você acha que nós conseguimos alcançar lá em cima? Esse pássaro, velho. Nossa, esse pássaro é muito chato. Vem, vem. Vem, Nure. Pô, o foda do Nure é que ele me arremessa pra longe. Se eu não estivesse tão forte, eu já teria morrido, galera. Já teria morrido. Assim, ó. Dos primeiros, assim, já de cara, o coelho é fácil. Muito fácil. O sapo também é fácil. Já o Nure, eu, por enquanto, é o mais difícil que se tem. Porque, primeiro, ele voa. Segunda coisa, ele causa muito dano. Então, tipo assim, nós estamos no level mais alto, nós estamos mais fortes. Ainda assim, nós estamos tendo dificuldade com ele. Imagina isso daqui no normal. Se você tá tendo dificuldade num negócio que você tá no level hard, imagina isso aí no normal. Ah, e se você tivesse um arco flecha aí? Eu não sei, né? Um arco flecha ia ajudar? Pô, porque até ele cair no chão, ele fica caindo... Demora pra cair, galera. Ele demora muito pra cair no chão. Então, tipo assim, se eu conseguisse voar, é outra coisa. Onde é que me arremessou esse filho de uma mãe? Esse filho de uma mãe boa, velho. Cara, me arremessa pra China. Tá me achando o quê? Eu não quero pegar aviãozinho, não, meu filho. Pô, meu cachorrinho fez sushi de Nure. Valeu, dogzinho. Pô, ai, minha coisinha fofinha. Cate cuti cuti. Bom garoto. Isso aqui é garoto, tá vendo? Coisinha fofinha. Conseguiu lidar com Nure, foi? Ai, coisinha linda. Tá, vamos aqui pro próximo e último. Penúltimo, né? Que é o nosso querido... Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. É elefante, beleza? Elefante aqui, ó. Pô, parrudão. Pô, elefante aqui, ó, galera. Elefante é forte. Pô, o elefante, ele não tá me matando porque eu tô no level alto. Mas, pô, ele tá causando dano, galera. Ele tá causando dano. Tipo assim, o elefante, assim, se você for derrotar, não é fácil. Elefante não é fácil, beleza? Derrotamos o elefante. Eu acho que, assim, agora... Eu acho que eu tenho técnica reversa. Eu não tenho técnica reversa. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que tomar um remedinho aqui de cura, beleza? O remedinho tá regenerando. E eu vou spawnar o mais forte. Tá, primeira coisa, eu tenho que spawnar o meu Newark pra me ajudar. Segunda coisa, vamos spawnar esse daqui, galera. Eu acho que esse daqui talvez seja impossível de derrotar. Regenerar o Mahuraga. Vai vir me inventar, vai vir me inventar. Pô, o Mahuraga azul... Ai, meu Deus do céu! O cara me assustou, velho. Eu me assustei. Vai, vamos derrotar esse cara, velho. Eu sei que eu posso. Eu sei que eu posso, velho. Pô, velho, deixa eu ver. Vai, toma, Mahuraga. Pô, galera, como o Mahuraga não perdeu vida? Não, não, não. Perdeu sim. Vai perder, vai perder. Pô, eu tô acertando o meu cachorrinho, velho. Pô, galera, o fã que o Mahuraga tem técnica de regeneração. Como esse bicho pode ter uma técnica de regeneração? Vem, cadê você, Mahuraga? O rei da adaptação no air. Valeu, parceiro. Vamos tentar derrotar esse cara, velho. Pô, velho, nós estamos no meio do buraco, velho. E ainda assim... Mano do céu, que surra eu tô levando pro Mahuraga. Pô, que surra. Nossa, sai daqui, ó, uma adição de grado especial. Passa daqui, vai. Pô, que surra, galera. Suga. Pixi, tem que subir lá em cima. Como é que eu subo? Opa, meu pulo é mais alto. Nossa, não. Fim de uma mãe de Mahuraga. Cadê esse cara? Cadê você, Mahuraga? O Mahuraga tá lá em cima, será? Nuwer, vem aqui me ajudar, Nuwer. Ai, velho, difícil, galera. Difícil esse Mahuraga, hein? O bicho é parrudo. O bicho é parrudo. Sério, eu acho que dominar essas sombras, velho, nem sonho é fácil, velho. Ai, meu Deus. Não, não, eu sinto dó do Megumi, velho. Megumi se ferrou. Tendo que dominar um genera... Será que algum dia ele vai dominar? Porque, tipo assim, pô, quem me dominou foi o Sokuna. Olha isso. Olha isso, galera. Eu tô batendo no Mahuraga. Ele não tava causando um dano. Olha isso. Eu tô causando dano nele e não acontece nada. Pô, que cara roubada é esse? Pô, eu tô usando aqui negócio de cura, né? Que não tá valendo de nada aqui, pô, velho. Eu usei dois negócios, dois frascos de cura aqui. Tá valendo de nada. Esse Band-Aid também. Band-Aid da Shopee só pode, velho. Pô, porque padre... Cadê me cura? Me cura, Band-Aid. Pô, me cura aqui, velho, parceiro. Eu tô com meio coração de vida e o Band-Aid não quer me curar. Pô, só tô levando dano no Mahuraga. Eu nem enxergo o cara, velho. Mano, cadê esse cara? Mahuraga, cadê você, General Mahuraga? Será que tá aqui embaixo? Pô, o bicho é muito brabo. Tá, é General Mahuraga, Silver General. Tá, o cara é brabo demais, velho. Ele é... Sem dúvida, realmente, ele é muito poderoso. Ele é o nível do Sokuna, do Gojo. Assim, um ser unirrubado. Muito roubado esse General. Agora eu entendo, porque a técnica da sombra é um poder insano. Olha isso. Ele tá se adaptando a minha técnica. Olha isso. Como alguém consegue se adaptar a socos? Véi, Mahuraga é muito forte. Deixa eu ver aqui. Chama. Vamos aqui, ó. Vai. Chama! Véi, eu não consigo chamar o Divinidog. Como que eu vou sobreviver isso? Tá, vamos ver aqui. O Nui tá ali. Pô, véi. Tô tentando segurar, galera. Não dá pra segurar esse cara, não. Como segura alguém tão forte quanto esse cara? Como? Me diga isso, galera. Me diga como derrotar um cara igual a esse. Olha isso. Que nível é esse? Pô, véi. Nem no sobreviver, nem no criativo. Deixa eu ver no criativo. Deixa eu ver no criativo. Vamos ver no criativo aqui. Vou perder todas as minhas sombras aqui, beleza? Estamos aqui no criativo. Beleza. Vamos ver se dá pra derrotar no criativo, pô. Olha isso, galera. No criativo. Estamos falando do criativo. Tô no criativo e tô levando nenhum dano. Olha isso. Olha isso. Como derrota esse cara, véi? Que roubada é isso? Nossa, isso é muito poder, galera. Muito poder. Tá, tem que ter um... Não sei. De verdade, eu não sei como derrota esse cara. Porque assim, o ruim dele não é nem tanta força dele. Porque, pô, o bicho é parrudo e fortão. Mas o ruim dele é que ele regenera a vida dele. E é muito rápido. Olha isso. Dá um... Um... Taca nele. Regenera. Pô, véi. Galera, assim, o Número e os outros foi moleza. Vamos ser sinceros. Foi mole derrotar. Mas o Mahoraga, galera, eu não sei. De verdade, eu não sei como derrotar esse cara. Nós estamos aqui com o criativo. Estamos usando o criativo. Mesmo assim, ainda assim, não sei de uma possibilidade de derrotar esse cara. Talvez só se eu... Sei lá. Conseguir cumprir aqui o poder dele. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, você tá doido? Se alguém sabe alguma tática, deixa nos comentários. Porque, pô, véi. Olha isso. Tiramos um pouquinho de vida dele. Estamos tirando vida. Vai. Ah, não. Ele recuperou tudo, véi. Galera, eu não consegui nem tirar metade da barra. Nenhum terço da barra dele. Eu tô falando no criativo, galera. Aí, se eu põe um efeito, né? Claramente. Barra e efeito. Deixa eu roubar. Eu libero ele. Ó, dois, 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 e pronto. Aí, você bate aqui nele uma vez, ó. Pá, derrotamos. Vamos testar os poderes aqui na questão de geral. Vamos esperar a noite aqui. Vamos ver. Eu acho que, assim, os poderes do Megumi, galera, é bom. É bom. É bom. Domínio do Megumi é legal. Mas liberar o domínio do Megumi não é um negócio fácil, não, filho. Vamos tentar liberar aqui. Se eu não gerar, as técnicas do Megumi são legais. O Marroraga, galera, nós não tínhamos nem uma chance de derrotar ele. Deixa eu dar um barra aqui do pombo aqui, que eu até esqueci de pegar. Barra do give é o barra. Ah, pera. E... Seis, seis, quatro. Ok. Damos um give aqui de pombo super rápido, né? Pra gente conseguir aqui, deixa eu só pegar aqui. Deixa eu ver se esse vídeo não travou, né, galera? Porque eu gravei da outra vez que eu gravei esse vídeo, travou totalmente, mas... Tá, vamos comer um pão aqui. Comemos um pão. Beleza, estamos comendo pão. Vamos ver se a regeneração funciona agora. Tomei remédio. Pô, recuperamos. Aí, ó. Salvamos o civil. Pô, eu quero me curar, velho. Dá uma técnica de regeneração pra mim, pô. Dá uma regeneraçãozinha. Tomei um drink, tô tomando as coisas e nada. Tá assim no geral. No geral, assim, pô, eu não acho que existe uma sombra que bata de frente comigo. Eu chamo aqui meus Shinigamis, fi. Eles me protegem, é isso? É isso, não tem nem o que falar. Shinigamis me protegem. Já na questão, assim, de poder total, assim, pô. Eu quero liberar minha expansão de domínio e tudo mais. Pô, é difícil. É difícil, assim. Vamos testar aqui a expansão de domínio dele. Porque eu vou tentar aqui liberar a expansão de domínio dele aqui. Vamos aqui, ó. Nós vem aqui. Vem aqui. Pô, beleza. Liberamos tudo. Vamos ver se nós temos domínio. Tendo que reverar a expansão de domínio. Beleza. Vamos testar com inimigo mediano. Vamos testar com inimigo bom. Vamos ver se o Hanami derrota... Não derrota o Hanami aqui. O Hanami aqui, pô, boladão. Tá aqui, beleza. Vamos tentar aqui, ó. Vamos... Pô, é verdade. Eu tô com efeito. Vamos tentar só com Shinigamis. Pô, elefante. Tá. Ó, eles tiram vida. Tirar a vida do Hanami. Eles tiram. Ah, não. Eles não tiram nem vida. Tirou... Tirou a vida. Tirou. Tirou. Eles tiram a vida. Eles tiram a vida até aqui de boa. Ele meteu a expansão de domínio. É isso que ele meteu? Expansão de domínio? Beleza. Vamos aqui, ó. Expansão de domínio. É, expansão... É, grotes. Expansão de domínio. Pronto. Spawn de aqui meu domínio. Agora eu não tenho vantagem nenhuma aqui no meu domínio. Porque eu posso simplesmente chamar os... Usa o que eu quiser aqui. Os Shinigamis que eu quiser infinitamente. Até o Funk Marrora que eu consigo chamar aqui. E ele derrota todas as criaturas. Assim, a expansão de domínio do Megumi é boa. É legal. Se você usa... Se você usa ela pra chamar todos e qualquer Shinigami, isso é legal. Mas assim, galera. Na questão do geral, assim, tipo assim... Pra enfrentar com grau especial, você pode simplesmente bater no mob. E deixar seus Shinigamis enfrentar. Uma técnica que eu ame, eu ame. Porque o Funk Marrora que ele é forte. Mas Sukuna, Sukuna, ele não tanca. Deixa eu ver aqui, ó. Como é que ele... Ignorer, Total Dog. Cadê o Marrora? Marrora? Deixa eu ver aqui, ó. O Funk Marrora aqui. General, Marrora, apareça. Ah, não. Vai demorar demais. Assim, a técnica é igual a disso. Expansão de domínio você usa. Você libera à vontade. Mas já na questão do Marrora... É, se você achar alguém que mata o Marrora, você já perde. Tá, assim, o Hanami nós tivemos até dificuldade pra enfrentar ele. Porque, tipo assim... O Nuwer... O elefante são bons. Mas, assim, não são excelentes. Vamos negar isso, né? Então, galera. Vamos aqui testar uma batalha que eu queria muito ver. Marrora versus Gojo. Vamos ver se o Gojo consegue tankar o Marrora em si. General Marrora, apareça. O ser mais poderoso de todos. Cadê você, General Marrora? Tanca o Gojo. Vai, tanca o Gojo, Marrora. Vai. Vamos ver se o Marrora tanca o Gojo. Pô, vai. Cadê o General Marrora? Ele vai fazer feirinha na esquina. Só pode? Pô, Marrora... 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 O Gojo tá aqui, Marrora. Marrora! Pô, Marrora... Marrora gosta de brincar de pula-pula, velho. Olha isso. Pula-pula-pula. Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Vamos pular. Agora ele tirou a peixeira, fi. Tira a peixeira e mostra pro Gojo quem é o General. Pô, o Marrora tá muito mais forte que o Gojo, galera. Olha isso. O Marrora não levou um daninho. Mas o Gojo também não levou muito dano, não, hein? Só o dano que eu dei. Eu tô achando que essa batalha tá meio injusta aqui, né? Vamos quebrar esse negócio aqui. Pô, tô com o Shakujou na mão, velho. Vamos aqui. Ah! Pô! Uh! Uh! O Marrora não rela no Gojo. O Gojo não rela no Marrora. E fica cada um por si e Deus por todos, né? É. Mãe, 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 mãe. Cadê a adaptação, meu filho? Então, galera, se você tiver o Satoru Gojo, você não consegue derrotar o Marrora. Por mais que você fale aqui... Vai, vai. Bate nele, Marrora. Vai. Bate. Pô, o Marrora não bate, velho. O Gojo tá aqui, ele cortou tudo, menos o Gojo. Então, assim, deixa eu ver se eu consigo matar ele com efeito. Vamos dar uma barra efecta aqui. Gojo ganhou do Marrora, galera. Marrora não tá. Vamos ver o Sukuna agora. Sukuna é... Eu acho que tem os outros personagens aqui. O Marrora consegue trancar de boa. Mas já o Mahito... Ó, o Mahito não derrota. Gojo aí não derrota. Sukuna tem que ver. Ainda depende de quantos dedos ele tem, né? Vamos ver aqui. Eu acho que o Sukuna é de um dedo, velho. De um dedo não trancar Marrora nem aqui na China, não. Mas já o Sukuna é de cinco, dez dedos. Pode pensar no caso, né? Vamos testar aqui. Pô, velho, cadê você? Você já foi enfrentar, pô, velho? Você é besta demais. Você vai morrer. Vai morrer, Sukuna. Pô, velho, cadê o Sukuna? Sukuna, Sukuna. Cadê o Sukuna? Pô, Sukuna... O Marrora tá imortal. Vem aqui, toma. Come dedo, Sukuna. Pô, velho, come dedo, Sukuna. Tá de dois dedos, três dedos. Pô, o Sukuna é de três dedos. Aqui, quatro, cinco, seis, sete... Tá, o Sukuna tá causando mais dano no Marrora do que o Marrora causando ele. Tá. Tá, seis, sete, oito, nove, dez. Tem que ser o Sukuna de vinte dedos, galera, porque senão ele não usa expansão de domínio. Tá, nove, dez, onze, doze, treze... Não tá no três, não. Tá no dez, galera. Dez dedos. O Sukuna foi se enfiar debaixo d'água, velho. Vai, Sukuna. Eu tô te dando dedo, meu filho. E você fica aí, não quer comer dedo, velho. Come, 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 come. Come dedo aí. Você vai enfrentar o Marrora no mano a mano. Eu quero ver quem vence. Pô, velho. Eu quero ver quem vence. Tá, dezesseis dedos. Tá, dezesseis, dezessete, dezoito, vinte. Tá, com vinte dedos. Beleza, Sukuna de vinte dedos. Não, Sukuna, Mahuraga. O Mahuraga não tá... Mahuraga tá levando dano. Pô, o Sukuna tá conseguindo derrotar o Mahuraga, galera. Eu não consegui nem relar no Mahuraga e o Sukuna não tá conseguindo derrotar. É claro, tem dois Sukuna aqui. Deixa eu derrotar esse daqui. Esse daqui é o Sukuna de um dedo? Deixa eu ver se ele toma o que seja o de um dedo. Não, o Itador e Sukuna. É, o Itador e Sukuna. Vamos ver. Sukuna de vinte dedos. Pô, beleza. Recuperando. Cadê esse panção de domínio? Santuário malevolente? Cadê? Cadê, fi? Ah, não, 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 não. É o Hiyomi Sukuna que tá com vida. O Mahuraga recuperou tudo a vida dele. Pô, cadê seu santuário? Cadê seu santuário? Cadê seu santuário, fi? Pô, eu vou ser sincero, galera. Essa batalha aqui vai durar séculos. Sinceramente, vai durar séculos. Mahuraga recupera a vida. O Sukuna tira a vida dele. Mahuraga recupera. Mahuraga tira a vida dele. E fica nesse vai e vem. Nessa batalhinha, nessa corridinha aqui. É, vou ser sincero. O Mahuraga... Até sumiu o Mahuraga. Até sumiu o Mahuraga. Porque, pô, velho. Fuck o Mahuraga. Eu não consegui bater de frente. Não consegui o... Era pra ele ter conseguido. Mas, assim, se o Sukuna dá expansão de domínio, eu acho que o Mahuraga não tanca, não. Não tanca nem aqui, nem na China. Vamos ver aqui, ó. Toma aqui o general Mahuraga. Cadê o Sukuna? O Sukuna tá aqui, ó. Vai, enfrenta eles! Meu filho, enfrenta eles! Pô, as técnicas do Megumi é legal, mas, pô, velho. O Mahuraga, que era pra ser o mais parrudo, filho. Que não tá conseguindo derrotar o Sukuna de 20 dedos. Eu sei que é Sukuna de 20 dedos, mas, pô, velho. O Sukuna nem usa expansão de domínio, velho. Não, 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 não. Ele recuperou a vida dele, né? Pô, recuperou demais até a vida dele, velho. Vai, filho! Vai, corta o bicho! Vai, Mahuraga! Pô, velho. Até amanhã e nada, galera. Nada de Mahuraga. Vamos chamar outras galerinhas? Vamos chamar o pessoal mais pesado aqui? Tá, beleza? Se o Mahuraga não é suficiente, jogar o Total Dog. Vamos aí, o Mahuraga e o Total Dog. Vamos ver se os dois conseguem tancar o Total Dog. Tava indo jogar no Vasco já, velho. Pô, velho. Mahuraga. Por mais que você controle o Mahuraga, velho, ainda o Mahuraga parece muito fraco. Tipo assim, pra gente enfrentar o Mahuraga é difícil demais, velho. É muito complicado, velho. É quase impossível derrotar ele. Já que o Mahuraga enfrenta os outros mobs, ele não tá nem aí. Tá, vamos deixar o Sukuna pra lá. Porque parece que essa luta vai durar até o ano que vem. E ninguém vai acabar com essa luta. E ninguém perdeu vida, né? Sukuna a vida inteira, Mahuraga a vida inteira. Tá, vamos subir pra cá. Vamos ver se o Mahuraga aparece. Tá, eu vou tentar com o último inimigo aqui só pra testar mesmo. Mas, pô, velho. Vamos fazer um teste bem legal. Vamos pegar aqui o Diogo. E vamos ver se o Mahuraga derrota. Vamos ver aqui o Diogo. Vamos testar aqui o Mahuraga, velho. Pô, vem o Mahuraga aqui. Vamos ver aqui. Mahuraga. General Mahuraga. General Mahuraga. General Mahuraga. General Mahuraga de 3 mil. Vixe, eu não tenho energia amaldiçoada? Como eu não tenho energia amaldiçoada? Eu tinha energia amaldiçoada. Põe aqui minha energia no level máximo, beleza. Ué, só tô com 2.500 de energia? Como eu fui limitado? Agora, eu que não entendi. De verdade, galera, eu fui limitado. Minha energia amaldiçoada simplesmente foi limitada. E eu não faço a mínima ideia. Porque, ó, aumentou agora. 4 mil. Ah, é tipo um score de energia. Então, tem que esperar. Entendi. Minha energia amaldiçoada, ela aumenta e diminui. Tá, Divino Dog. General Mahuraga. 3 mil, velho. Aqui. Ah, é verdade. Eu tô com o tal dog, não. Diogo, não. É, deixa eu ver aqui. Ó, Mahuraga. Mahuraga apareceu. O Diogo já não tanca, galera. O Diogo morreu. Morreu. Eu não tenho nem o que falar, Diogo. Qualquer maldição, exceto o Gojo e o Sukuna, personagens, ele mata. Ele é muito fácil de matar. Então, uma coisa aqui. Vou tentar a expansão de domínio. Venho aqui. Expansão de domínio. Expansão de domínio. Vou fazer o seguinte. Vou usar a minha expansão de domínio. Vou chamar o Sukuna aqui de 20 dedos. Vou meter dedos nesse cara. E vou chamar todos os meus bichos. Ó, expansão contra expansão. Beleza, agora foi. Agora, finalmente ele foi, velho. Tá, agora o Mahuraga tá perdendo vida? Tá. Mas o Sukuna também tá perdendo mais vida. Porque não o Sukuna de 20 dedos. Então, assim, eu sinceramente, ele destruiu minha expansão de domínio. Mas, assim, o Mahuraga perdeu um pouquinho de vida de nada, ó. Ele não perdeu nem metade da barra. E, tipo assim, a expansão de domínio do Sukuna foi indo. Porque se não enfrentar o Sukuna e ele der domínio contra o nosso domínio, pô, velho, perde na marra. Mas, até o Mahuraga, velho. Até o Mahuraga aguenta o domínio do Sukuna, velho. Que ser é esse, velho? Esse ser de outro nível, velho. O foda é que a batalha entre eles dois não tá indo pra frente nenhuma. Mas, assim, tá tankando. Deixa eu ver se o domínio do Sukuna acaba. Mas, assim, eu acho, eu acho. Vixe, o Mahuraga tá quase morrendo, galera. O Mahuraga tá morrendo pro domínio do Sukuna. Vixe, 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 vixe. Mahuraga, você vai jogar no Vasco? É isso aí. Então, basicamente, ó. Os habilidades do Megumi é legal, é forte. Só que não é tão poderoso que você não sabe utilizar. O general, o Mahuraga, ele é um ser forte demais. Ele mata qualquer um. Menos Sukuna e Gojo. São os quase impossíveis de derrotar com o Mahuraga. Vocês viram por simples? Só, basicamente. Esse é o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar o like. Se inscrever no canal se for inscrito. Compartilhar o vídeo com todo mundo. Falou, fui e até a próxima.